O Endless OS é uma distribuição Linux especial, com um motivo muito nobre para existir. Um motivo que se estende além do próprio sistema operacional, na verdade. Apesar disso, nem sei bem o porquê, nos últimos anos eu deixei de prestar tanta atenção no projeto da Endless e com isso eu acabei deixando passar muitas coisas interessantes sobre ele que eles lançaram. Essa semana eu instalei, testei e simplesmente adorei o que eu vi. A versão mais completa do Endless é uma ISO de 16GB de tamanho, recheada de coisas úteis, especialmente para a parcela da população que mais precisa delas. É até uma pena que a Endless tenha perdido um pouco de terreno no mercado nacional de computadores. Há uns 7 anos eu fazia unboxing desse cara aqui, um Endless Mini. Um computadorzinho bem bonitinho, redondinho, meio pokebola aqui de baixo custo, com arquitetura ARM que infelizmente não foi muito para frente. O Endless OS chegou a ser vendido também no Answer Nitro 5 aqui no Brasil, se eu não me engano. Algo que me parece que não deu muito certo também, infelizmente. Mas, deixando isso aqui de lado, hoje a Endless está muito mais centrada no seu objetivo original. Se você ainda não conhecia o Endless OS, vem comigo porque hoje você vai conhecer um daqueles projetos que enchem a gente de esperança. E claro, a gente vai dar aquela nerdada sobre ele também para você conhecer alguns dos detalhes técnicos que fazem do Endless OS um sistema bem especial. Quem apoia o vídeo de hoje e está acompanhando a nossa trajetória, tentando mostrar recursos de acessibilidade para vocês, é a Hostinger. Compartilhar sua visão de mundo, seu trabalho e suas habilidades com as outras pessoas é muito mais fácil quando você consegue se comunicar online. Na Hostinger, você pode hospedar o seu site ou projeto com facilidade e com preços acessíveis também. Tem recursos avançados para quem precisa deles e tem interfaces amigáveis para quem quer só pressionar uns botões ali e colocar um site no ar. A melhor parte, você pode gastar ainda menos acessando hostinger.com.br barra diolinux e também usando o nosso cupom diolinux, você tem 10% de desconto. Todo mundo sabe que inclusão digital é um assunto sério e importante, né? Mas quantas vezes nós presenciamos alguém realmente tentando fazer algo na prática? A Endless OS Foundation, que é a instituição por trás do sistema operacional, abraçou essa causa ainda lá em 2013 e desde então, com pesquisas e com ações práticas, vem tentando criar soluções para diminuir o impacto do analfabetismo digital ao redor do mundo. O projeto foi criado de forma conjunta por Matthew Dahlio e Marcelo Sampaio, com os primeiros escritórios em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos e também no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. O Endless OS tem fortes raízes brasileiras, na verdade. Nos primeiros anos do projeto, foram feitas pesquisas com a população da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro e em alguns outros países também, como a Guatemala, com o objetivo de identificar as necessidades que as pessoas tinham e como essas pessoas entendiam computação, digamos assim. Entre as várias tentativas, em 2016, foi lançado o Endless Mini, um computador feito para custar de 80 a 100 dólares, mais ou menos. Feito também para ser utilizado com equipamentos que as pessoas já tinham em casa. Repara na parte de trás aqui dele, como ele tem uma saída de vídeo RSA para TVs, além da HDMI, mais tradicional. Muita gente não tinha computador em casa nessas comunidades e, obviamente, não tinha monitor também, mas quase todo mundo tinha TV pelas pesquisas que eles fizeram. E ainda que fosse uma TV simples. E essa pequena saída de vídeo que ele tinha, ou que ele tem, no caso aqui da minha unidade, permitia que as pessoas usassem as suas TVs para ter acesso à internet e ter acesso a algum conteúdo. Comprar um teclado e mouse acaba sendo bem mais barato do que comprar um monitor exclusivo para o PC, por exemplo. Infelizmente, o Endless Mini acabou não dando certo, especialmente no Brasil, onde o que era para ser um PCzinho de baixo custo passou a custar ali 800, 1000 reais até mesmo na época. Enfim, impostos para variar. O Endless Mini deixou seu legado, no entanto, e a Endless e o Endless OS continuaram focando nos objetivos principais que eles tinham fornecer um sistema que fosse acessível, que fosse gratuito, com uma interface amigável, baseada nas pesquisas que foram feitas ali com o público, pelo menos, e que fosse resistente a vírus, sem necessidade de manutenção pelas pessoas que não têm muito conhecimento técnico, e que tivesse a incrível qualidade de fornecer conteúdo da internet de forma offline. Isso é bem interessante, né? Eu sei que a maioria de nós só fica sem internet quando chuta o cabo de rede aí sem querer, mas infelizmente essa não é uma realidade de todo mundo, e é uma realidade que a gente não costuma perceber, especialmente se você tem acesso à internet contínuo e de boa qualidade há muitos anos. Segundo dados de 2023, cerca de pelo menos um terço da população mundial ainda não tem acesso à internet. Isso sem contar uma boa parte que até tem acesso, mas é um acesso restrito, com planos de dados pequenos e caros, ou internet instável de baixa velocidade. Para ajudar essas pessoas, o pessoal da Endless desenvolveu uma série de ferramentas focadas em ajudar as pessoas a terem acesso a conhecimentos importantes para suas vidas, mesmo sem a internet. Lembra do vídeo que a gente fez algumas semanas te ensinando a baixar a internet? Pois é, o projeto QX, que é uma das estrelas daquele vídeo, tem como um de seus parceiros, justamente a Endless. Para que você tenha uma noção melhor dos recursos e funcionalidades do Endless OS, vamos mergulhar aqui no sistema operacional, onde também nós vamos encontrar várias escolhas interessantes quanto à interface, além do projeto Endless Key. No site do Endless OS, nós temos uma bela apresentação do sistema, mas indo ali para a seção de download, nós podemos ver que ele foi pensado para pessoas sem conhecimento técnico muito avançado. Olha só, quantas distros Linux tem um instalador em .ase? Não muitas, provavelmente, né? O Endless OS tem um instalador em .ase que pode ser utilizado para criar uma instalação do sistema operacional em um computador com Windows em poucos cliques. Para você que já conhece melhor os caminhos mais técnicos, nós temos uma ISO aqui para você baixar e usar como faria com qualquer outro sistema operacional. Temos versões para máquinas virtuais também, além de uma versão ARM que hoje em dia foca no suporte a Raspberry Pi e similares, especialmente já que o Endless Mini, apesar de ser um processador ARM, não tem mais suporte. Além disso, é um processador ARM de 32 bits, se eu não me engano. A opção de ISO, por exemplo, que é a que eu vou baixar aqui, tem downloads diretos e torrents da versão básica. Essa versão tem um pouco menos de 4 GB de tamanho. Essa versão também tem suporte a todos os idiomas, mas acaba vindo ali só com alguns utilitários básicos do sistema. Eu diria até que se você for o tipo de pessoa que, felizmente, não tem um problema de acesso à internet e ser um pouco restrita e gostaria de utilizar o Endless OS, essa provavelmente é a versão mais adequada. Mas ela não é a única que você pode conhecer. Temos também uma versão completa em inglês, uma ISO de quase 24 GB de tamanho, a versão em francês com quase 13 GB, a versão em português no Brasil com quase 16 GB e a versão em espanhol com 1 GB a mais do que a versão em português, mais ou menos. Eu baixei a versão básica e a completa para mostrar para vocês e daqui a pouco a gente confere ela certinho para você entender as diferenças. Primeiro, a gente precisa instalar o Endless OS no computador, né? E o processo não poderia ser mais simples. Eu acho que com uns 3 ou 4 cliques, você já tem o sistema instalado. Talvez os usuários mais avançados sintam falta de opções mais detalhadas de particionamento, mas pensando no público-alvo do Endless OS, é exatamente como deveria ser. Simples e sem muitas escolhas a serem tomadas. No primeiro boot, nós somos convidados a definir o idioma do sistema, escolher o layout do teclado e criar a nossa conta de usuário chegando assim ao desktop. O Endless OS usa uma interface chamada Endless Shell, que modifica o funcionamento padrão do Gnome. A Endless, inclusive, é uma apoiadora já tradicional do projeto Gnome, empregando alguns desenvolvedores e fomentando também melhorias no projeto. Se parar para pensar, esse layout aí do Endless OS lembra muito a disposição de uma interface Android ou de algum smartphone, que é exatamente o tipo de computação que grande parte da população está acostumada. Com um campo de busca ali na parte superior, o Madoc com favoritos na parte inferior e os apps dispostos na área de trabalho. Mas se você reparar, também tem algumas outras particularidades, como o botão aplicativos e o botão atividades ali no topo esquerdo da tela, além do painel de configurações na direita. Lembra até mesmo um pouco do layout atual do PowerOS com o Cosmic feito em Gnome. Essa familiaridade com sistemas de smartphone certamente é muito bem-vinda. E como você pode ver, nessa edição básica, o sistema vem com uma suíte Office completa, que é o LibreOffice nesse caso, o navegador Chromium vem pré-instalado e somente mais alguns utilitários para consumir mídias e fazer a gestão do próprio sistema também estão disponíveis. Todo o restante do software deve ser obtido através da loja de aplicativos, que é a Gnome Software. Como você deve ter notado, as janelas têm os controles tradicionais do Windows aí na parte superior direita, com o botão de maximizar e de minimizar, ao contrário do Gnome padrão, que só tem o botão de fechar. Um app importante presente nessa edição do Endless OS e também nas outras, na verdade, é o Endless Key. Mas daqui a pouco a gente fala mais dele. Antes, vamos ver como é a versão full em português. Uma senhora ISO de 16GB. A instalação da edição completa é exatamente igual à versão básica. A diferença está realmente no tamanho de espaço em disco requisitado por ela. E como existe muito mais conteúdo para ser copiado da ISO para o disco do computador, essa instalação pode demorar um pouco mais para finalizar também, se comparada à edição Basic aí. A principal diferença está na série de aplicativos e conteúdos criados pela Endless já disponíveis no sistema. Esses aplicativos são uma forma de mergulhar em temas que, de outra forma, só estariam disponíveis online, mesmo num computador sem internet. Aprender sobre cozinha, sobre saúde, mitologia, geografia, história, astronomia, está tudo literalmente a simples cliques e nada disso requer a internet. Essa versão do Endless também vem repleta de aplicativos extras, aí para as mentes criativas, para produzir conteúdo. Também acompanha vários jogos educativos que podem ensinar conceitos de física, por exemplo, além de ferramentas educacionais para ensinar programação, lógica e diversas outras matérias. Se a versão Basic é o que você deveria instalar no seu PC caso você tenha um bom acesso à internet, essa versão Full aqui, além de ser ótima para quem tem uma conexão limitada ou simplesmente não tem acesso à internet, também pode ser excelente para escolas, para bibliotecas e qualquer outro tipo de local de aprendizado. Agora, lembra do Endless Key? Eu não tenho certeza, mas pode ser que seja uma das tentativas da Endless de simplificar o processo de distribuição de conteúdo educacional no sistema, criando ali um app que inclua tudo o que há de conteúdo no Endless OS que oferecem uma única aplicação, ao invés de ter uma para cada tema, como a gente tem na versão Full hoje em dia. O Endless Key está disponível, inclusive na Google Play, para Android, também está disponível na Microsoft Store para Windows, além do FlatHub para Linux, então, além de instalar aqui no Endless, você pode instalar em qualquer outra distribuição. Dentro do Endless Key, nós temos conteúdos diversos, que podem ser customizados de acordo com o perfil do estudante, por assim dizer. Você seleciona logo no começo, quando abre ele. E, novamente, todos os recursos, uma vez baixados, estarão disponíveis de forma offline. Dentro do app, ao que parece, está disponível somente em inglês, por enquanto. Nós temos categorias de estudos, o que inclui vídeos também, tutoriais e muito mais. No momento, o Endless Key, ao menos para o público brasileiro, não parece ser uma solução melhor do que os outros apps que vêm na versão Full em português, mas ele tem um imenso potencial, sem dúvida, além de ser menos trabalhoso de manter, eu imagino. O trabalho da Endless é simplesmente bonito de ver do ponto de vista social, mas ele também é um trabalho bem primoroso do ponto de vista técnico, então, por que a gente não fala um pouco sobre isso? O Endless OS é baseado no Debian. Ele utiliza Wayland por padrão e é um dos primeiros sistemas Linux de desktop a aplicar conceitos de mutabilidade usando o S3, desde quando isso nem era moda ainda. Ele utiliza a XT4, inclusive, como sistema de arquivos. Se você tentar fazer a atualização do sistema pelo terminal, tentar instalar alguma coisa, vai ficar bem claro que se trata de um sistema no modo apenas leitura. A gestão de updates do sistema deve ser feita preferencialmente de forma gráfica pela própria loja de aplicativos. Os updates são automáticos, por padrão, e também podem ser agendados para horas específicas no dia. Caso o usuário tenha uma internet ruim ou seja muito cara em determinados horários, pode ser conveniente atualizar somente em determinados momentos. Os softwares que instalamos são apenas Flatpaks ou Web Apps, mas tem algumas diferenças também. Se você procurar por Google Chrome, por exemplo, o Flatpak disponível para ele não é o do FlatHub padrão, e sim da própria Endless, apesar de ser possível trocar ali. Não tenho certeza se confiabilidade é exatamente o motivo, mas o Chrome do FlatHub é empacotado por alguém da comunidade e tem certos apps, especialmente navegadores, que é bom sempre usar na versão feita pelo fabricante original ou por alguém que você confie 100%. Talvez para o pessoal da Endless não depender 100% dos terceiros da comunidade, eles resolveram fazer eles mesmos, especialmente num software tão importante. Como não tem como instalar o Chrome.deb no Endless OS, acho que realmente essa daí seria a próxima melhor solução. Já os Web Apps agora são gerenciados pelo Gnome Web, o navegador do Gnome, que já vem aí no sistema como um navegador secundário, apesar de que a adição de mais alguns pode ser feita através da própria loja de aplicativos como o YouTube. Uma das potenciais limitações do Endless OS como um sistema imutável e que basicamente suporta Flatpaks é que alguns softwares podem não rodar nele. E caso as pessoas queiram utilizar o sistema para alguma outra coisa um pouco mais profissional, como o desenvolvimento, pode ser necessário acessar recursos que envolveriam de fato alterar a raiz do sistema, como adicionar novos apps de linha de comando, novas bibliotecas e assim por diante. Felizmente, o Endless OS agora vem com suporte para o Podman por padrão, o que significa suporte para softwares em containers, tanto utilizando os próprios containers do Podman quanto os containers Docker. O que nos leva a um recurso muito interessante chamado Toolbox, que você pode utilizar para criar containers de aplicativos e fazer interações diretas com eles, ao invés de interagir direto com o sistema operacional. A Endless, inclusive, tem um container próprio do Debian, do Endless OS, sem as limitações que você teria num sistema com base imutável. Dentro desse container, você pode instalar qualquer coisa que você queira, tipo o Veeam. Além disso, como ele é pensado para desenvolvedores, ele já vem com algumas coisas pré-instaladas para facilitar a sua vida, como o Git e algumas outras ferramentas para você trabalhar nesse ambiente. O Toolbox em si é uma ferramenta bem interessante, ele não é limitado ao Endless OS nem nada, e você pode, tecnicamente, até rodar outras distros Linux em containers, como Ubuntu ou Fedora, por exemplo, e instalar os softwares dos repositórios deles. Pelo que eu percebi, dá para instalar apps gráficos também sem problema, como é o caso desse editor de imagens aqui, mas ele não fica com um tema muito bonitinho ali e tal, né? Como você pode ver. De qualquer forma, idealmente o Toolbox seria utilizado para coisas um pouco mais técnicas mesmo. Eu gosto tanto da proposta do Endless, que eu estou começando até a cogitar a instalar ele em pelo menos um dos meus computadores para usar aí por um tempo. É um projeto tão legal e um sistema tão bem ajustado, que eu me pergunto se o Endless OS não seria um melhor Linux para Lenovo do que o Lux, por exemplo. O que? Vai me dizer que você ainda não conhece essa pérola da Lenovo. Então, dá uma olhada nesse vídeo aqui do lado, onde a gente explorou o Lux, que é um sistema operacional, vendido em alguns dos laptops da Lenovo, que definitivamente poderia dar espaço para o Endless OS, eu acho, hein?